Este acidente foi na tarde deste domingo na rodovia que liga Vitorino a São Lourenço do Oeste. O caminhão Volkswagen em furgão capotou, resultando em danos materiais de grande monte. O condutor foi socorrido e já havia sido conduzido a casa hospitalar quando nossa equipe chegou no local. A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná controlou o trânsito, que registrou um grande congestionamento de ambos os lados até que a pista fosse liberada. As causas do acidente são desconhecidas.